Olá, seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Meu nome é Cido, mais uma vez bem-vindo você que clicou aqui neste vídeo. E hoje vamos falar sobre o papel da mulher na filosofia. Como se dá ou como tem sido a atuação da mulher na filosofia? Existem mulheres filósofas? Desde quando? Como tem sido essa atuação da mulher na filosofia? Quais são as principais mulheres filósofas? O que elas estudam? E como a mulher tem sido abordada pela filosofia? Para tentar esse assunto, eu convidei a professora Débora Fofano. Ela que é doutoranda pela Universidade Federal do Ceará e é professora da Seduc do Ceará. Professora Débora, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal Central Filosófica. Bom, João, então, muito feliz que você me chamou aqui hoje. Fico grata pelo convite. Esse assunto sobre as mulheres na filosofia sempre me chamou muita atenção, porque eu sou mulher primeiro, né? E a gente percebe durante a formação que nem sempre a gente tem acesso ao estudo de muitas mulheres. Às vezes a gente ouve falar de uma ou outra, mas elas não são o cânone da filosofia, né? Nos cursos de graduação. Essa falta me fez querer conhecer mais mulheres na filosofia. Então, virou uma pesquisa que eu considero bastante interessante. E, assim, ainda hoje, mesmo a gente tendo alcançado a nossa presença acadêmica, reconhecimento, ainda somos na filosofia minoria. Tem estudos e pesquisas aqui no Brasil que comprovam que, por exemplo, a presença da mulher ainda é minoria nos cursos de graduação. A professora Carolina de Araújo, lá do Rio de Janeiro, tem uma pesquisa muito interessante sobre isso. Ela tem a pesquisa chamada Quantas Filósofas? E ela mostra que, principalmente, na pós-graduação, quanto maior o nível, menor a quantidade de mulheres. mulheres, hoje, isso eu não estou falando de século passado, eu estou falando que hoje, nos departamentos, as mulheres são minoria, tem departamentos no Brasil que não tem nenhuma filósofa. E a gente até estranha, né? Filósofa? Será que existem filósofas? E até por isso eu criei um canal no Instagram que tem esse nome, filósofa. É o filósofa ponto de interrogação, que lá eu procuro mostrar para todo mundo que existem, sim, filósofas, que existem mulheres que pensam e poder difundir esse conhecimento que as mulheres produziram e que foi apagado, muitas vezes foi desconstruído pelo patriarcado ou silenciado, de alguma forma. Mas posso dizer, sempre houveram filósofas. Tá certo. E para você que clicou nesse vídeo, deixe o seu like, comentário, se você se esqueceu. Aliás, antes que você se esqueça, deixe o seu like, comentário, perguntas, pois o seu comentário e a sua pergunta poderão gerar um assunto de uma nova discussão. Então, dando continuidade, professora, veja bem, uma das coisas que os alunos do ensino médio sempre perguntam, os meus alunos, né? Aqui e acolá, eles sempre perguntam. Os mais curiosos, eles pegam o livro didático e falam professor, mas tem mulher na filosofia, não existe? É por isso que eu coloquei no início essa pergunta, né? Existem mulheres filósofas? Tá, a senhora já respondeu. Desde quando? Porque quando a gente fala, a gente olha na história da filosofia, é claro que a gente vê alguns nomes clássicos, né? De filósofas como Hannah Arendt, né? Judith Stein, Simone Beauvoir, atualmente, na mais contemporânea, Judith Butler. Mas, enfim, ao longo da história da filosofia, é possível a gente precisar, desde quando existe ou existiu, né? O papel, a atuação da mulher na filosofia? Na história antiga, é possível a gente ver ali? Ainda que tenha sido apagado pela história, mas existiu mulheres na filosofia lá na antiguidade? Sim, existiram, existiram. Temos registros históricos da presença da mulher, né? Existem filósofas que, inclusive, dialogaram com os filósofos clássicos, como Platão. A gente vê aparecer nos diálogos a presença de mulheres. Posso dar um exemplo das mais antigas, que filosofou de tal modo como alguns pensadores fizeram na forma de poemas, como no caso de Parmênides. A gente pode citar Safo de Lébos, que ela era uma grande inspiração, e os poemas dela são belíssimos, e tem muitos conteúdos filosóficos, né? Então, lembrar aqui da Safo. Mas, para falar de uma forma mais, de uma filosofia mais robusta, a gente pode citar o caso da Temistocleia, que ela foi mestre de Pitágoras. Mas, quem ganhou todo o renome da filosofia pitagórica, dessa escola dos iniciados e tudo, foi o próprio Pitágoras. Mas, a escola pitagórica, ela era, por excelência, uma escola que tinha a presença de muitas mulheres. Olha, ela não foi mestre de qualquer um, né? Simplesmente do Pitágoras. Exatamente. Tudo de geometria, tudo. A gente sabe que ele fazia referências a ela. E é curioso que o nome dela é pouco, como a senhora destaca, né? É pouco lembrado, né? Ou seja, a ênfase maior é do Pitágoras. Sim, sim. Porque essa história vai sendo reescrita por homens, né? Sim, sim. E aí vai apagando um pouco essa história das mulheres. Mas temos muitas outras. Temos Aspásia, na Antiguidade também. Temos Melissa, temos Teana, Diotima. Tantas outras na Antiguidade grega que estiveram lado a lado com os filósofos da Grécia Clássica. Pouco tempo depois, a mais... Ipárquia também foi muito conhecida, mas Ipátia de Alexandria é até hoje bastante rememorada, né? É, certo. Então, eu já te coloco a outra pergunta. E como é que tem sido a atuação dessas mulheres na filosofia? O que é que elas estudam? Elas eram... Digamos que era... Apenas assessoravam os homens que apareceram? Ou elas tinham ali uma área da filosofia que elas investigavam também, né? Ou seja, como é que tem sido a atuação da mulher na filosofia? O que é que ela tem estudado? É, ela se deu lado a lado com as mesmas coisas que os homens estudavam em cada época, né? Se a questão para Pitágoras era estudar e compreender a geometria, compreender os números, compreender questões metafísicas, também eram essas as questões que as mulheres investigavam naquela época, né? Safo tem uma característica bem interessante, que ela fala muito sobre o amor, tem um erotismo envolvido dentro do conhecimento dela, né? Mas, por exemplo, na própria Idade Média, que a gente também escuta falar de muitas filósofas medievais, as questões que elas se dedicavam eram bem parecidas com as que os filósofos também se dedicavam, como as próprias questões teológicas, as questões escolásticas, metafísicas, né? Então, a gente tem relato de grandes filósofas na época do medievo que estudavam exatamente a mesma coisa que os filósofos, né? E é bem interessante. A gente pode lembrar o caso do Pedro Aberlardo, né? Que tinha na figura de uma companheira, mas de uma mulher ali que também questionava o seu status dentro daquela sociedade, e ela desenvolveu um estudo bastante interessante, né? Sim, sim. Ou seja, podemos dizer, então, que a mulher, ela sempre fez filosofia da mesma forma que os homens. Ou seja, sempre dentro da filosofia, também produzindo filosofia, assim como os homens. Sim, sim. Só que, assim, enfrentavam muitos percalços, como ainda enfrentam. De fato, a quantidade das mulheres é menor, porque elas não conseguem se consolidar dentro de uma carreira de estudos, uma vez que as exigências da conduta social da mulher colocam ela com outras obrigações, né? Colocam ela como aquela que precisa cuidar da família, dos filhos, que precisa se dedicar a atividades mais caseiras. Então, muitas vezes, ela não pode se dedicar aos estudos como a maioria dos homens se dedicou exclusivamente. Eu estava até pescando aqui porque eu queria relembrar o sobrenome da Heloísa de Argentu, né? Que ela é conhecida como Heloísa de Abelardo, mas eu não queria falar Heloísa de Abelardo, né? Porque ela era dela mesma, ela não precisava ser do Abelardo. Senão, mais uma vez, ela estaria sendo colada à imagem do Abelardo, né? Exatamente, aí eu fui... É porque ela tem vários codinomes, né? Ela conhecia vários codinomes. Sim, sim, sim. Então, outra questão, professora, é... Apesar de a mulher não ter sido, ao longo, tendo... A mulher ainda não ter tido ali o seu destaque pela historiografia, dentro da filosofia, Mas ela tem sido abordada pelos filósofos, né? Ou seja, sabemos que vários filósofos falaram das mulheres. E como é que a mulher tem sido abordada pela filosofia, ou seja, pelos filósofos? Quando eu falo pela filosofia e pelos filósofos, Que, em grande medida, foram eles que abordaram, né? Como disse Simone Beauvoir, a história das mulheres tem sido contada pelos homens. E como é que a mulher tem sido abordada pelos homens filósofos ao longo da história da filosofia? Ah, se a gente pudesse apagar o que eles disseram, a gente estava melhor, né? Porque, infelizmente, a grande maioria, seguindo essa linha patriarcal, que é a cultura, né? São fatores culturais, eu não estou aqui desmerecendo nenhum filósofo. Tem vários filósofos, melhor nem citar nomes, para a gente não citar ninguém, Que, reproduzindo esse padrão, colocam a mulher como aquele lugar da submissão. Alguns chegam a dizer que a mulher não é racional, portanto, não poderia produzir filosofia, Não teria condições de pensar de maneira lógica, porque ela é tomada por emoções. E, assim, essa abordagem estava deixando repercussão na filosofia também, né? Então, a mulher, ela demora a ter o seu lugar dentro do pensamento. E, ainda hoje, mesmo no século XXI, é muito comum a gente ver a sociedade, O senso comum, reproduzir a ideia de que a mulher é muito sensível. A mulher, ela é muito emocional, talvez ela não tenha a capacidade de pensar tão racionalmente como o homem. Ainda existe esse estigma que, em certa medida, foi criado pela filosofia, pelo pensamento, né? Esse pensamento eurocentrado, esse pensamento que advém de um modelo único de pensamento. Mas, para não dizer só coisa ruim, a gente pode falar, por exemplo, de Platão, Que via a mulher como uma grande importância dentro da sociedade, dentro da organização da república, Que ela tinha um papel importante a cumprir. E, inclusive, lhe legava as mesmas características sociais do homem, né? Dizendo que a ela cabia executar qualquer trabalho, tanto quanto o homem. Mas a gente sabe também que, dentro daquela sociedade, o que o Platão pensava ser o trabalho da mulher É diferente do que a gente entende hoje. Mas ele era um cara bem, assim, realmente progressista na frente dos outros pensadores da época. Sim, para a época dele, ele era bem progressista mesmo. Na república, ele fala, ele defende que a mulher poderia também ir para a guerra. E poderia participar do governo, deve-se estar lado a lado, da forma de organização política da cidade. Interessante. Sim, sim. Voltando agora para os nossos tempos, a senhora iniciou falando aí da atuação da mulher hoje na filosofia, Nas universidades, nos cursos de pós-graduação, né? Se ela pudesse pontuar um pouco do que, como tem sido esse trabalho, né? Apesar da dificuldade, mas como é que as mulheres têm atuado na filosofia? Se elas têm tido uma pauta específica? Se elas têm se organizado de um modo específico? Como é que tem dado essa atuação da mulher hoje na filosofia? É, eu acho que você, quando pergunta assim, o que as mulheres estão estudando, também já vai em direção a responder um pouco isso. Porque, assim, as mulheres estudam tudo que os homens estudam. Mas, da modernidade para cá, tem havido um interesse em particular sobre a própria questão de gênero, né? Dos estudos de gênero, dos estudos feministas, dos estudos da sexualidade. Isso citou muito bem a Simone de Beauvoir, a própria Butler hoje em dia, e tantas outras que estão exatamente à frente de um movimento de valorização da mulher pensadora, da mulher enquanto aquela que produz conhecimento. E aí a gente tem aí uma lista bastante relevante de pensadoras que problematizaram não só a questão do gênero, mas também colocaram isso relacionado com a sexualidade, com a raça. Bel Hooks, Audrey Lorde, Angela Davis e tantas outras pensadoras. E aqui no Brasil também, não só fora, mas aqui no Brasil a gente vê muitas mulheres desenvolvendo conceitos importantes e discussões importantes, como a de Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, e movimentos de pensadoras brasileiras pensando os nossos problemas, as nossas questões filósofas aqui, do nosso hoje, nossas colegas que estão produzindo um pensamento sobre a presença da mulher, sobre as questões feministas, mas também... Eu, por exemplo, não estudo só a questão das mulheres. Eu também faço a minha pesquisa de doutorado, inclusive não é sobre esse tema, eu estudo ideologia e educação na sociedade contemporânea, a relação entre essas duas esferas. Claro que passa pela mulher também, porque a mulher sofreu uma resignação, um afastamento dos processos de educação durante muito tempo. E, por isso, não tem os melhores empregos, não tem os mais altos cargos, não está dentro do mundo acadêmico, não está nas chefias de departamento também, nas graduações e por aí vai. Então, hoje, esse movimento está se ressignificando. Tem um texto bem interessante, Primavera das Mulheres, que é falando exatamente sobre isso, esse movimento das mulheres se proporem a tomar o lugar de filósofas no Brasil. Porque a gente ficava antes perguntando assim, existe filosofia brasileira? Os alunos me perguntam também, professora, senhora, você fica falando desses caras aí com nome esquisito, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, não tem um filósofo brasileiro, não? Eu falo, tem sim, tem vários filósofos brasileiros. Agora, eles já foram acostumados... Então, existem filósofos brasileiros, a gente já está mais habituado, já está conhecendo os filósofos brasileiros. Mas existem... mulheres aqui no Brasil que estão produzindo conhecimento, que estão desenvolvendo sabedorias e conceitos e pensando a nossa realidade. Uma das primeiras filósofas foi a Mísia Floresta, Luna, de Augusto Conte. Ela trouxe o positivismo para o Brasil e pensou sobre isso aqui, com a nossa conjuntura, filosofando em terras tupiniquins. Essas causas, principalmente ligadas às minorias, se elas vieram para a pauta da filosofia, mais, em grande medida, se se deve mais à atuação da mulher. E, nesse ponto, o debruçar sobre essas causas das minorias, se não há aí o ponto de encontro das mulheres, da filosofia, com pensadoras de outras áreas. E como é que tem sido esse... Entendeu? Essa relação, se há esse diálogo de pensadoras do campo da filosofia com pensadoras de outras áreas. Então, são duas perguntas aí. Se a contribuição da mulher é para trazer essas demandas das minorias para o campo da filosofia, e se isso tem feito, ou se não é um campo de diálogo com mulheres pensadoras de outras áreas. Com certeza. O que nós, mulheres, na filosofia passamos é algo muito parecido com o que as cientistas passam também. Porque, na ciência, as mulheres têm falta de referência. Muitas cientistas mulheres tiveram seus conhecimentos surrupiados por homens, por cientistas homens, que publicaram o que as pesquisadoras faziam em nome deles. E, assim, na nossa área, o fato de a gente estar conseguindo conquistar um espaço na filosofia foi só através de muita luta. porque nada cai do céu, nada de mão beijada. A gente tem recorrentemente discutido sobre esse tema, levado a essa pauta, que eu gosto muito dos discursos identitários. É uma questão particularmente minha, porque eu gosto de uma filosofia social e política que relaciona de uma forma mais macro o conhecimento, e sim relacionando com outras áreas e partindo de discussões mais universais. Então, não sou muito dessas políticas identitárias, muito alinhada com a ideia de políticas identitárias, estudos identitários. Eu prefiro uma visão mais macro, mais universal do conhecimento, apesar do reconhecimento de grupos e de necessidades que são muito ímpares em torno de necessidades que são diferentes, porque nós temos uma sociedade muito múltipla, realmente, mas eu não acho que dividindo a gente consiga realmente avançar. Então, eu prefiro pensar do lado dessa política social mais ampla e de discussão onde o feminismo não está lutando só por direitos de mulheres, ele está lutando por uma sociedade melhor e igualitária para todos, porque o machismo afeta os homens também, afeta as crianças, afeta a sociedade como um todo. Num feminismo para todos, plural, que compreenda as demandas da sociedade realmente, e não só um feminismo que está a serviço ou a serviço de demandas que são liberais, só para... Eu quero ser feminista para eu poder fazer o que eu quero. isso não é um feminismo que me interessa, eu prefiro um feminismo que é engajado e luta pela melhoria da sociedade como um todo. Então, eu acho que esses estudos, eles fortaleceram a presença da mulher na filosofia e também em outras áreas, como tu perguntaste. Tem essa questão com as mulheres das ciências sociais, das ciências mais técnicas, das ciências duras, como a gente fala, da área da física, da química, da medicina, e esse conhecimento, ele ser transdisciplinar, ele se fundir, fortalece a todos, fortalece a sociedade, porque o homem que reconhece que as mulheres pensam, ele já sobe mil graus no conceito de qualquer um. não só no conceito teórico, mas eu acho que em questão de contribuição também. E se ele reconhece, ele automaticamente, se ele não ajuda, pelo menos ele emperra menos a contribuição eficaz da mulher no campo, não só da filosofia, mas em outros campos da área do saber e por conseguinte da sociedade. eu creio que se ele reconhece, o reconhecimento já faz com que ele, se não contribui, mas que emperre menos, ou que não emperre nenhum, que não coloque obstáculo. É interessante... Ah, mas tem uns que colocam. Tem uns que não gostam muito dessa... Por quê? O que seria? Isso seria, no caso deles, já não é ignorância. Até nas universidades, esse é o campo que eu já vi também em algumas universidades. Bom, não vou citar o nome da universidade, mas eu já estive no Congresso, que as professoras falaram mesmo que os colegas e a área tentam emperrar ali o trabalho só por fato de ser mulher. Por que isso ocorre? Machismo, né? Resumindo bem, é uma sociedade que está estruturada no poder e que os homens e que os homens não vão abrir mão do poder para dar lugar às mulheres. É muito... Isso assim, se a gente for estudar os estudos sobre filosofia política, ninguém quer abrir mão do poder. O homem não vai ceder o seu lugar de privilégio na sociedade para a mulher. Ele simplesmente não vai. Ele não vai abrir mão dos seus privilégios, da sua força para dar esse lugar para a mulher de mão beijada, né? Então, hoje, os homens, eles estão... Isso. E aqueles que são mais inteligentes, inclusive, fazem jogo político em torno disso, né? Mas é uma luta árdua, porque eu já estive em vários lugares onde eu era a única mulher na filosofia. Já fui a Ventos onde só tinha eu de mulher, já estive em mesas de debates onde os homens falavam sem parar e eu não podia falar, porque simplesmente não há nem educação, né? Nem o mínimo. Mas o pessoal está aprendendo, a Duras Penas está aprendendo. Sim, sim. Bom, professora, pela pauta que eu coloquei aqui, foram atendidas, os pontos foram atendidos. Aí, da sua parte, tem alguma outra coisa que você gostaria de pontuar que não foi, que não falamos ao longo da nossa conversa? Eu acredito que a gente tocou nos pontos mais importantes, né? Só dizer que em breve está saindo um livro que eu falo bastante sobre essa situação do mundo acadêmico, da mulher no mundo acadêmico, como é que ela convive com isso, como é que é a sua presença, como se deu esse desenvolvimento da mulher no mundo acadêmico. É um livro que vai sair em breve e também um artigo onde eu trago as filósofas brasileiras. Então, eu entrei em contato com várias filósofas do Brasil, tanto as que a gente já tem um reconhecimento como Marilena Chaui e Scarlett Martin, Jeanne Marie, que são grandes pensadoras, como as que estão engatinhando aí na produção do conhecimento, mas que têm uma potência de conhecimento, como a Dilbenia Machado, que vem desenvolvendo estudos sobre filosofia africana, algumas mulheres que participam da escola pensadoras, que procuram dar visibilidade às mulheres que produzem filosofia no Brasil. E aí, assim, a gente vai lendo essas autoras, vai conhecendo, vai não só dizendo mas a gente realmente lê elas como a gente lê os clássicos da filosofia, né? Então, eu faço um trabalho de formiguinha, colocando o pensamento dessas filósofas na página no Instagram, eu ensino sobre filósofas para os meus alunos e eu acho que é necessário a gente fortalecer isso, né? Para que, inclusive, outras mulheres sintam que a presença delas é relevante na filosofia. Eu não sei como é que foi com você, João, se na sua formação você encontrou muitas mulheres, mas muitas vezes a gente não vê as mulheres se formarem em filosofia porque elas se sentem realmente deslocadas, né? Aquele lugar é uma luta constante que a gente está passando ali dentro da academia, né? E a gente precisa dizer para as meninas, para as mulheres que estão se formando, ó, a mulher pensa, não precisa ir para a filosofia, mas você se reconheça como pensadora, isso dá uma potência para as mulheres desenvolverem, né? E tem, assim, eu gosto muito dos filmes que falam sobre isso, dos livros que relatam essas histórias e a gente tem que fazer com que isso não seja mais uma exceção. Ah, uma mulher que foi para a NASA, uma mulher que fez algo extraordinário, isso não deve ser exceção, A gente deveria estar numa sociedade onde a única presidente do Brasil foi empitimada, deveria estar numa sociedade que as mulheres estariam em cargos de poder, assim como os homens também ocuparam esses cargos, né? Então, é isso, a gente precisa discutir, conversar, falar para os outros sobre isso e, particularmente, eu procuro falar de uma maneira tranquila, porque criar embate com os outros, ficar brigando por causa disso não traz um conhecimento, né? A rivalidade, a disputa não é o espaço de construir sabedoria, então, sempre acolher, ouvir e poder compreender melhor como é que é esse processo, né? Sim, bom, respondendo a sua pergunta, se eu tive mulheres na minha formação, né? Acadêmica, bem, tive, mas que trabalhava em disciplina específica de filosofia, apenas uma, as outras, o que elas trabalhavam era políticas educacionais, não desmerecendo, mas políticas educacionais, didática, ou seja, então a formação delas não é em filosofia, tem formação em outras áreas e que trabalhava essas disciplinas no curso, né? Mas do curso mesmo, a disciplina específica de filosofia é apenas uma mulher, né? As outras trabalhavam, mas outras disciplinas, né? E, curiosamente, é uma área, né? Que, já declarei, já poderia discutir em outra situação, que uma área, uma das áreas de saber onde mais tem mulheres, que é a pedagogia, mas isso já seria uma outra discussão. E tem toda uma relação por que que na pedagogia tem tantas mulheres, né? por que que... Sim, sim. Tá certo. Professora Débora, foi um prazer tê-la aqui no meu canal, né? Trazendo aqui elucidações, apresentando aqui pontos de relevância para a gente continuar discutindo, continuar pensando, né? Acerca esse papel da mulher, não só no campo da filosofia, mas em todos os campos do saber, em todas as áreas do saber, né? Onde ela quer estar. Muito obrigado, espero contar contigo aqui outras vezes. Estou à sua disposição. Foi ótimo, muito obrigado pela oportunidade de estar aí conversando, falando sobre filósofas e que você continue bem movimentado aí no seu canal, que está muito legal. Parabéns. Obrigado. E para a gente que nos acompanhou até aqui, se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, seu comentário, perguntas. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.